Falar bastante de seleção brasileira, hoje não tem Paloma Totti, que tá de folga, curtindo o feriado, volta na segunda-feira, mas a gente aproveita esse espaço dedicado ao futebol, pra falar muito de seleção brasileira, que estreia nas eliminatórias, em eliminatórias sul-americanas, o Brasil entra em campo hoje, em Belém, no Mangueirão, pra enfrentar a Bolívia, é o start, a partida pra que o Brasil comece a trilhar aí, a classificação pra Copa do Mundo da América do Norte, Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e também do México. Ontem teve entrevista coletiva, o Neymar falou, Fernando Diniz falou, Neymar falou do Diniz, Diniz falou do Neymar, parece que eles estão se entendendo muito bem, vamos ver um trechinho, então, de uma das respostas do treinador da seleção brasileira, falando justamente a respeito de Neymar. O Neymar, ele é um talento, ele é um tipo de jogador que demora muito tempo para ser outro. O cara, ele é muito especial, eu já vendo de fora, afirmei várias vezes isso, é muito fora da curva, mas é muito, muito, muito fora da curva. É um dos grandes jogadores da história do futebol, essa é a minha opinião, independente do que ele vai ganhar pra frente. E eu, de fato, acredito que a página mais bonita tem que ser escrita, porque ele merece que essa página seja escrita. E o Neymar é uma pessoa que merece muito respeito para quem conhece ele na intimidade, porque por mais que vocês acham que conhecem, vocês não conhecem, vocês vão conhecer uma pessoa a partir do momento que você tem uma convivência mais íntima, mais profunda. E ele é uma pessoa tão boa como ele é como jogador. Então, eu espero que nesse processo que a gente vai ter junto, ele consiga, de fato, se reconectar com ele mesmo, e ele ter prazer e alegria de jogar futebol, que com o futebol ele não tem nenhum tipo de problema. A bola e ele foram feitos um para o outro, com toda certeza. Que linda declaração de Fernando Diniz a respeito de Neymar. Vamos repercutir tudo isso? E, claro, falar muito sobre seleção brasileira, que começa hoje, repito, a caminhada rumo à Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e também do México. Marcelo Duó, narrador da Bandirinhos FM, está aqui com a gente, comigo e com a Débora Alfano, para falar sobre seleção. Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todo mundo que está vendo e ouvindo a Bandirinhos FM aí pelo rádio, pelo YouTube. Falou o terapeuta Fernando Diniz, o psicólogo. Psicólogo, né? Psicólogo, poxa, que bonita declaração. Faz sentido. Ele tem uma perspectiva humana do futebol que a gente não tem muito. A gente quer ver bola na rede, na verdade, né? Mas para o relacionamento no grupo, acho que é fundamental. O Diniz tem essa característica. Ele pega o medalhão do time e bota aqui embaixo do braço. Vem comigo, né? E vamos que vamos, né? É, e eu acho que dá certo. Talvez a curto prazo, não, mas a longo prazo, os caras gostam muito de trabalhar com o Diniz, né? Eu não lembro de um jogador que tenha trabalhado com o Diniz e não o tenha elogiado. Sim, até o Tietê, né? Que teve problema com ele e já o elogiou. Eu acho que tem uma grande curiosidade, né? Que eu acho que o torcedor brasileiro vai começar a ter com esse time do Diniz a partir de hoje à noite. que é se ele vai conseguir fazer com a seleção brasileira o que ele faz nos clubes. Que é um processo que leva tempo, um tempo que quem treina a seleção não tem. De toda uma organização, de um jeito de ver futebol, para o torcedor, para você que está ouvindo a rádio entender melhor, os técnicos, a maioria deles, eles olham o futebol como uma ocupação de espaço dentro do campo. Então a referência das jogadas, do que o time faz com a bola ou sem a bola, é em relação ao campo de jogo. Então você vê lá, o lateral na lateral, o meia na meia, o zagueiro perto da área e tal. O Diniz não, a referência do Diniz é a bola. Então é aquele enxame em volta da bola, com a bola ou sem a bola. E isso leva muito tempo para você organizar. Num clube você treina todo dia, ou pelo menos duas, três vezes por semana, quando o calendário permite. Na seleção você tem três, quatro dias em dois meses. Então é difícil. Vamos ver como é que ele vai organizar isso hoje. O melhor adversário para começar é a Bolívia em casa. Porque a Bolívia, coitada, é cheia de menino, o Marcelo Moreno com 36 anos. Talvez ele seja mais fraca que a Venezuela hoje. Muito mais, eu acho. A Venezuela que perdeu para a Colômbia ontem por 1x0 só. E que vive um monte de problema interno. O campeonato boliviano está ameaçado de parar. Tem um escândalo lá de manipulação de resultados. Tem um monte de coisa rolando na Bolívia. O resultado está sob júte. O campeonato, teoricamente, foi cancelado. E jogo de Strongest, Potosi, time que joga Libertadores. Então, eles vêm para cá com a cabeça em outro lugar. E a seleção brasileira vai poder testar coisas. Eu acho que hoje vai ser um dia de a gente olhar uma seleção que, se der certo, se golear de novo, vai todo mundo achar lindo e ele vai ganhar tempo. E assim ele vai ganhando tempo. Agora, o Neymar ganhou uma série de elogios do Diniz. Mas e a torcida, hein? Você acha que o Neymar tem ainda esse desafio de tentar recuperar essa confiança do torcedor? Principalmente depois da última Copa? Eu acho que a gente vive uma situação aqui, nossa, nos grandes centros do futebol. Uma bolha, né? São Paulo, Rio, BH. A gente olha para o Neymar e fala, poxa vida, esse cara com a seleção não ganha nada. Só enche a paciência. Agora foi para a Arábia, não vai querer mais jogar. O lugar comum. Mas eu vi uma cena dele ontem lá em Belém. Que ele saiu rapidinho da concentração e estava um monte de gente na porta. Lugares que não têm acesso à seleção brasileira e não têm acesso a esses caras. Pará, Maranhão, Nordeste, Norte e Norte. O Brasil profundo. Não têm acesso a esses caras nunca. Então, acho que hoje lá no Mangueirão ele vai ter um apoio que raramente ele tem no dia que ele vier ao Morumbi fazer um jogo com a seleção brasileira. É outro tipo de torcedor. Mas de uma maneira geral, eu acho que o torcedor espera que ele ajude a seleção a ganhar títulos, né? O brasileiro precisa do título, da vitória. E com ele, o Brasil ganha muito pouco. Essa é a grande verdade. Por N motivos. Motivos dele e motivos do futebol. Se machucou e tudo mais. Então, ele precisa provar isso para boa parte do Brasil. Precisa ver se ele está realmente afim de provar alguma coisa para alguém com a grana que ele tem e com a idade que ele já tem. É, e o Diniz falou aí nessa resposta que a gente ouviu, né? Que a história mais bonita ainda tem que ser escrita. Obviamente está falando a respeito da conquista da Copa do Mundo, né? É isso. São três anos até a próxima Copa. É. Três anos até a próxima Copa. Você acha que o Neymar ainda vai encabeçar a seleção brasileira até lá? Eu digo o seguinte. Nos últimos anos, a seleção girou em torno do Neymar, né? Embora o Tite tenha tentado colocar um aspecto coletivo à frente do individual nesses seis anos de gestão dele na seleção brasileira, o Neymar ainda era a principal figura e tinha que ser mesmo. Era o cara diferenciado e o time girava em torno dele e, por azar dele também, da seleção brasileira, nas duas últimas Copas do Mundo ele chegou baleado. Exato. Ele não chegou 100%. Você acha que ele ainda tem esse cacife para fazer o time girar em torno dele ou hoje o Brasil talvez conte com algumas peças um pouco mais maduras para dividir esse protagonismo? Eu acho que um pouco das duas coisas, porque ele ainda é o líder técnico, a referência, mas hoje ele tem grandes companhias. É que o Vinícius hoje não está fora, está cortado e tal, mas o Vinícius é um cara. A gente tem... O Rodrigo pode vir a ser uma boa companhia para ele também no futuro, ele ainda é muito menino. Eu acho que até com essa nova forma de gerenciar o time que o Diniz tem, ele vai começar a colocar o Neymar nesse centro, mais ou menos como foi o Messi na Argentina. Porque o Messi até junho do ano passado, todo mundo também duvidava se o Messi era capaz com a idade que ele tinha de liderar a Argentina para um título mundial. Aliás, até o terceiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Então é muito louco. O Neymar pode se espelhar nessa história, né? Para entrar de fato para o panteão dos grandes do futebol brasileiro. Falta isso para ele. E ele sabe disso, porque também tem uma equipe que o assessora e ele tem essa noção. Ele não é nem uma criança. Aliás, eu gostei muito da entrevista coletiva que ele deu antes do jogo ontem, porque ele falou o que ele falaria para um amigo. E o Neymar raramente faz isso. Então eu acho que ele tem essa esperança de trabalhar mais três anos, independente na Arábia Saudita, se ele vai e vem para o Brasil, se ele volta para a Europa. Ele tem condição de se cuidar. E ele é um cara que, ao contrário do que as pessoas acham, ele se cuida. Porque era para ele estar pior se ele não se cuidasse. De pegar essa responsabilidade e falar, não, a minha missão agora é ser campeão com a Seleção Brasileira. E vamos lá, porque ele tem companhia para isso. Tem time para isso. Também acho. Mas na contramão disso, ontem saiu a lista da Bola de Ouro, né? E pela quarta vez nos últimos oito anos, só tem um brasileiro entre os 30. Nossa Senhora. Tem o Vinícius Júnior entre os 30. Vai na contramão disso que você está falando. Mas eu acho que é um processo, né? Eu acho que é um processo desses jovens brasileiros ainda se firmarem como protagonistas nos seus clubes. É que a gente teve um gap, né? Assim, o último foi o Kaká, né? Em 2007. É, antes da era Cristiano Ronaldo, Messi, né? Era meio que normal. É isso. Mas é que não pintou nenhum outro além do Neymar para pelo menos brigar ali, né? Sim. Que aí é uma coisa do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem revelado menos, né? Você olha a seleção hoje, você tem uns caras que você elege como bons jogadores. Gabriel Martinelli. Mas eles não são craques. Neymar é craque. E craque só tem ele. O Vinícius Júnior é um candidato a craque. Acho que vai chegar nesse estágio. Mas antigamente tinha mais. Você tinha Kaká, Ronaldo e Ronaldinho. Rivaldo. Rivaldo na mesma geração. E tem alguma coisa acontecendo aqui que a CBF não olha, que a gente não consegue enxergar. Que a gente não está revelando mais tanta gente assim. Eu acho que isso é preocupante. Mas eu acho que em termos de Copa do Mundo, que é o que interessa para o torcedor em relação ao futebol brasileiro, isso se dilui. Porque são sete jogos. Então, se você monta um time competitivo, para o Neymar o que seria mais histórico? O que ficaria de legado? Ganhar uma Copa do Mundo ou uma Bola de Ouro? Claro. Uma Copa do Mundo. É um campeonato legal, muita estrela. Até concordo com ele que pode vir a ser mais competitivo que a Liga Francesa, mas não vai ganhar a Bola de Ouro, porque eles só olham para a Europa lá, né? Muito bem. Bom, pensando na próxima Copa, para a gente finalizar, não tem erro, né? São sete vagas. São seis vagas. Seis diretas e mais uma repescagem. Nem se o Brasil quiser. O Olívio e o Venezuela ali, a gente, com todo respeito a essas seleções, já tira do baralho e resta uma ali para ficar fora, né? Não tem como. Exato. Acho que o Brasil não vai nem passar perto. O Brasil, eu vi bem a Argentina ontem. A Argentina continua jogando muito. Foi só um a zero, né? Foi só um a zero. Foi de falta do Messi para 30 e tantos no segundo tempo. O primeiro tempo não foi tão bom, mas o segundo, sim. A Argentina teve chance para fazer mais. A seleção do Equador se defendeu até bem no primeiro tempo, mas não aguentou. Mas o time joga bonito. Você vê a Argentina joga. É o mesmo padrão que a gente viu no Catar. E o Brasil talvez tenha nela o grande adversário para ficar em primeiro nas eliminatórias, que significa a mesma coisa chegar em terceiro. Então, é isso. O Brasil tem que ter tranquilidade para construir um time. Independente se é o de início. Eu, sinceramente, acho que o Antielotti não vem. Sinceramente. Acho que isso aí é uma cascata que todo mundo está sendo levado a acreditar. Se ele vier, não é tão bom quanto parece. Porque tudo que o Diniz fez, terá que ser refeito. E eu não sei se isso é bom. Mas, vai se construir um time para a Copa América. Vamos passo a passo. E vamos devagar. Paraguai e Peru, 0 a 0. Colômbia, 1. Venezuela, 0. Argentina, 1. Equador, 0. Ontem, economizaram nos gols. Vamos ver hoje. Tem Uruguai e Chile. Bom jogo, hein? Bom jogo. E tem Brasil e Bolívia, com a narração do Marcelo Duó, comando do Marcelo Duó, aqui na Band News FM, a partir das 8h40, a bola rola às 9h45. Qual é o seu placar? Ah, se não tiver três caçapas para o Brasil, eu nem venho. É isso aí. Quem que eu gosto? De contas, ele ganha por gol. É isso. Opa! Valeu, Duó. Valeu, gente. Boa tarde. Boa tarde. Lembrando que o Band News FM transmite, né? A partir das 8h40. Valeu.